Salve galera, Shinokner trazendo mais um vídeo aqui de novidades games pra vocês E pessoal, o seguinte nesse vídeo que eu vou estar comentando a respeito em relação aí ao Game Awards, né? Que, bom, provavelmente muitos de vocês devem ter aquela certa dúvida de que jogos que contém DLCs Ou que contém jogos remasters, ou até mesmo remakes Se esses tipos de jogos, eles também podem estar sendo concorridos aí ao Game Awards, né? Pra estar vencendo ali a premiação de Game of the Year, mais especificamente falando assim, né? E bom galera, parece que agora já foi confirmado pela própria Game Awards aí Que esses jogos em questão que tem conteúdo de DLC, ou que tem remasters ou remakes Também podem ser concorridos à premiação, tá galera? Inclusive eu vou dar um exemplo de um jogo que acabou concorrendo, né? No ano passado, inclusive Que foi o próprio Resident Evil 4 Remake, né? O próprio Resident Evil 4 Remake os caras colocaram ali pra estar concorrendo na premiação Obviamente não acabou vencendo, mas de qualquer forma o jogo tava lá concorrendo também, né? E tá certo que não teve tantos jogos assim de peso no ano passado Mas assim mesmo, cara, a Steam já abriu indícios de que é possível sim Jogos de remakes serem anunciados também e concorrerem ao Game of the Year, no caso, né? Então por que não, né? Os caras colocarem esse possível, né? Esses tipos de jogos que possam ser possíveis de estar concorrendo também, né? Então assim, agora já foi esclarecido, né? Inclusive os caras até esclareceram que isso é possível em relação à DLC que lançaram aí do Elden Ring, né? No caso, Shadow of the Art 3 Então ele também já tá sendo confirmado ali que é possível que essa DLC Possa estar concorrendo também na premiação de Game of the Year, né? Então eu vou estar comentando a respeito em relação a tudo aí que acontece, né? Vou estar lendo aqui no texto pra vocês poderem estar entendendo um pouquinho melhor E eu também, né? Inclusive Então vamos lá, sem mais enrolações E aqui tá escrito então o seguinte Game Awards confirma que DLCs, expansões e remasters podem concorrer a GOT, né? Bom, aqui no caso eu acho que eles escreveram um tanto quanto errado, né? Por causa que a expansão já tá inclusa, né? Na DLC Então assim, se eles colocassem no título pelo menos Game Awards confirma que DLCs e remasters podem concorrer ao GOT Tudo bem, ainda dá pra estar entendendo ali Mas eles colocaram DLCs, expansões e remasters, né? Então tipo assim, acabaram errando ali no título, né? Mas de qualquer forma assim, né? Vamos continuando aqui só pra tá dando uma entendida mais ou menos no que aconteceu aí, né? Enfim, e aqui tá escrito o seguinte O final do ano está chegando e com isso teremos os principais eventos da premiação de jogos Como acontece todo ano Há sempre um questionamento sobre que tipo de jogo e conteúdo merece concorrer na categoria principal Para sanar as dúvidas dos jogadores O The Game Awards 2024 postou recentemente uma sessão de perguntas e respostas Onde confirmou de uma vez por todas que DLCs, expansões, remakes e remasters E até mesmo novas temporadas de jogos podem sim concorrer ao prêmio de jogos do ano Se receberem indicações o suficiente Então ó, já fica, né? Já esclarecido aí pra vocês as suas dúvidas, né? Mas continuando Com essa confirmação do evento e o fato da expansão de Shadow of the Art 3 de Elden Ring se atualmente uma das maiores notas do ano Muitos jogadores acreditam que possamos ver essa DLC da From Software concorrendo como jogo do ano E alguns até mesmo mencionam a possibilidade dela ganhar o prêmio E você acha que DLCs, expansões e remasters deveriam poder concorrer a jogo do ano? Com certeza, né? Mas enfim, né? Agora com certeza já sanou todas as dúvidas de vocês aí Se vocês tinham essa dúvida de que, né? DLCs ou remasters, remakes Poderiam ficar por dentro ou então por fora da premiação, né? Mas agora já foi tudo confirmado que sim É possível as DLCs ou remasters e remakes receberem também a premiação, tá? Então é possível também em jogos como, por exemplo, Silent Hill 2, né? Que lançou aí esse ano e que com certeza ele pode ser possível que receba aí uma, né? A premiação também, né? Mas claro, é só apenas uma suposição da minha parte, né? Claro que pode ser que ele não ganhe Se concorrer também pode ser que ele não ganhe, claro Até porque teve também, né? Jogos como Final Fantasy VII Rebirth, né? Que também foi um baita de um jogaço E não cheguei a platinar por causa que o jogo tem muita coisa ali Tem muitos minigames E por conta disso eu acabei não tendo ânimo pra estar fazendo a platina Pode ser que eu pegue qualquer dia desses pra estar jogando novamente Tentar fazer a platininha ali Mas sei lá, cara, é bem complicadinho Mas de qualquer forma o Final Fantasy VII Rebirth aí Pra mim, na minha opinião, ele merece estar sim concorrendo A premiação aí do Game Awards, né? Outro jogo também, como até mesmo o próprio Starlight Blade Black Myth Wukong também foi um baita de um jogaço Eu acredito que esses jogos possam não estar concorrendo ao Game of the Year, né? Mas assim mesmo, de qualquer forma Pode ser que algum deles possam estar ganhando pelo menos algumas premiaçõezinhas ali De, sei lá, melhor história, melhor enredo Melhor, sei lá, gráficos, né? Enfim, pode ser que em algum desses jogos possam estar ganhando alguma premiaçõezinha Mas eu acho que, na minha opinião Eles não vão concorrer à premiação mesmo, né? A principal zona de todas, que é o Game of the Year, né? Mas, sei lá, essa é apenas a minha opinião Mas foram baita de um jogaço Posso estar, né? Falando com todas as minhas palavras possíveis aqui, né? Eu, por ter jogado ali Ter feito a platina de ambos os jogos Eu tenho esse direito de estar dando essa opinião, né? Foi baita de uns jogaços Mas outro jogo também Seria o interessante eles colocarem E que acredito que eles vão estar colocando Que seria o Astro Bot, né? O Astro Bot, com certeza, eles vão estar colocando ali Que também foi um jogo bem, assim Claro que não é aquele jogo magnífico Mas, assim mesmo, de qualquer forma Foi um jogo ali que recebeu muitas premiações, né? Inclusive, acho que no... Na Metacritica ele ficou com 98, se eu não me engano O Astro Bot, né? Eu acho que foi alguma coisa assim Me diga nos comentários se eu acabei falando alguma besteira Mas eu só sei que ele ficou com bastante notas, assim, né? Na Metacritica, né? E eu tenho certeza que o Astro Bot Eles vão estar concorrendo, sim Ao Game of the Year, no caso Mas, sei lá, né? Isso aí é apenas a minha opinião Não levem isso em consideração, tá? Se vocês têm de vocês E vocês acham que eu tô errado Tudo bem, não tem problema de vocês acharem que eu tô errado É... Ou se vocês concordam com o que eu acabei dizendo também Enfim, me digam nos comentários Pra eu poder estar sabendo, tá? Mas eu acho que eu acredito que o Elden Ring, né? O Shadow of the Earth 3 Pode também estar concorrendo, né? De verdade, até porque Porque a própria empresa já meio que assim Já tacou na lata ali falando Ah, com certeza o Shadow of the Earth 3 Aí vai estar concorrendo aí a premiação, né? Então que com certeza é possível, né? Mas agora tá aí, né? Agora com certeza vocês já foram esclarecidas As dúvidas de cada um de vocês aí E agora podem já ficar tranquilos Podem parar de ficar especulando De ficar, né? Falando pros seus coleguinhas ali Não Que isso daí é impossível Que isso daí nunca vai acontecer É só jogos ali de peso que vão, né? Concorrer ali E não, galera Com certeza... Isso daí não tem nada a ver, tá? Então assim DLCs, remasters Até mesmo remasters, tá ligado? Estão mencionando aqui, né? Então, cara... Com certeza aí Jogos remasters Pode até concorrer Imagina colocarem ali, por exemplo Horizon Zero Dawn, né? Inclusive lançaram aí a DLC DLC, ó O remaster do jogo recentemente, né? Ou então colocarem ali os remasters dos Dos The Last of Us ali, no caso Isso com certeza ia deixar muitas pessoas Extremamente putas, né? Até porque tem muitos jogos aí que Com certeza merecem muito mais Do que esses remasters E eu não tiro a razão Eu concordo 100% Que seria uma puta sacanagem Eles darem a premiação Pra um remaster, né? De um jogo que já foi lançado ali Sei lá, 5 anos atrás ou mais, né? Então não sei, né? Pelo menos Na minha opinião Acho que seria uma baita De uma sacanagem Eles darem premiação Pra um remaster Mas Assim mesmo Eles já deixaram bem claro Que isso daí é possível Então Por um lado é bom Mas por um lado Ali é ruim também, né? Por causa que Jogos mais recentes Como Black Mifu Kong Estelar Blade Né? Esses jogos aí Acaba perdendo pra um remaster, né? Isso daí com certeza Ia deixar muitas pessoas furiosas Tá ligado? Ia falar Pô, que merda que essa empresa Tá fazendo De mandarem a premiação Pra um remaster, tá ligado? De um jogo De 500 anos atrás Tá ligado? Não faz sentido, né? Mas De qualquer forma aí Já fica A resposta aí no caso, né? Tirando a dúvida De cada um de vocês aí Mas enfim Comenta aí embaixo aí Pra mim poder tá sabendo Qual jogo que vocês estão torcendo Pra que vença esse ano aí E que possa levar Aquela premiação Assim dizendo, né? Que é a própria O próprio troféu aí Do Game of the Year, né? Comenta aí embaixo Pra mim poder tá sabendo Qual jogo que vocês Estão torcendo aí Pra que vença E me diga aí também Nos comentários As listas dos jogos Que vocês gostariam Que estivessem recebendo Essa premiação aí Seja Helldivers 2 Também que disseram Que o jogo também foi bom Se merece o Final Fantasy VII Rebirth Ou Estelar Blade Black Mifu Kong Astro Bot Enfim Comenta aí embaixo Pra mim poder tá sabendo Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Já vão deixando aquele like Pra tá dando aquela Fortalecida Não se esqueçam de se inscrever No canal Que isso ajuda Bastante pro crescimento E ative o sininho De notificações Pra não perderem Nenhum vídeo Que eu for postando Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do sininho E até o próximo vídeo Aqui pro canal Valeu E fui!